Vai Pode ir e voltar Teu velho endereço fica aqui eternamente a te esperar Vai Leva nessa mala o que restou de bom Leva uma esperança e um coração Voa em asas de felicidade Como pássaros livres no ar Vai Pegar melhor janela Esse avião Entre o céu e a terra um anjo Na imensidão Que vela toda sorte pra você Numa oração Rafa Leva num cantinho se é bom pra você O caderno de cifras, as canções E os cds É outra viagem afinal Quem somos Pra saber de nós Vai Vai Leva teu sorriso como um velho prato O teu sonho O teu sonho alto Floa meu condom E a todos que cruzar ensina Ensina O que é o amor Vai Leva meu abraço pra te segurar Plantar Plantar melhor semente que puder plantar O tempo guarda planos pra nós dois Depois É fé É acreditar Vai Vai Pegar melhor janela Desse avião Entre o céu e a terra um anjo Na imensidão Que vela toda sorte pra você Numa oração Numa oração Rafa Leva num cantinho se é bom pra você O caderno de cifras, as canções E os cds É outra viagem afinal Quem somos Pra saber Quem somos Pra saber de nós